Olá, o assunto do vídeo de hoje é soluço em bebês. Oi gente, mais uma vez um vídeo aqui que é sugestão de uma seguidora. A Fátima Macedo, ela pediu que eu falasse um pouquinho sobre soluço em bebês. Aí eu queria aproveitar, né, esse momento pra falar o seguinte. Sempre que você tiver uma dúvida, que você quiser que eu fale sobre algum conteúdo, que eu explique alguma situação que você tem dúvida, deixe nos comentários dos vídeos. Sugira sobre o que você quer que eu fale. Por quê? Porque pra mim é importante saber o que vocês querem saber, como eu posso ajudá-las. E eu fico extremamente feliz em poder produzir um vídeo, em poder entregar um conteúdo que realmente vocês querem. Então hoje, na verdade, eu quero inclusive agradecer a Fátima, né, por ela ter deixado aqui a sugestão deste conteúdo, por ter me contado um pouquinho da história dela. E aí, com base na história dela, eu consigo compartilhar com todas vocês um conteúdo rico e interessante, tá bom? E inclusive, quem tá achando aí o conteúdo do Macete de Mãe legal, útil, bacana, deixa o like aqui, compartilha o meu conteúdo, porque você sabe que quanto mais vocês interagirem com o canal, mais o YouTube mostra meus vídeos pra vocês, assim vocês não perdem nada. E mais o YouTube leva o meu conteúdo pra outras pessoas, mais ele sugere meu vídeo pra outras seguidoras assistirem. Assim, você acaba ajudando outras mães com conteúdo de qualidade, relevante, e você me ajuda, porque assim o canal acaba crescendo, eu consigo produzir mais vídeos, e aí todo mundo sai ganhando. Bom, mas vamos contar a história da Fátima, o que ela me contou, o que ela me disse que tá acontecendo na casa dela, e por que ela pediu pra eu falar aqui, então, sobre soluços. Fátima me disse o seguinte, ela me disse que ela tem uma bebê de 18 dias, e que essa bebê, depois que mama, ela demora muito tempo pra arrotar, demora, demora, demora pra arrotar. Na hora que ela arrota, na verdade, ela acaba golfando, né, volta leite, e aí começa soluço. E que toda vez é a mesma coisa, que ela não sabe mais o que fazer, que ela não sabe por que que isso acontece, ela não sabe como evitar. Então, eu vou tentar ajudar, né, não só a Fátima com esse vídeo, mas todo mundo que tem dúvidas sobre soluço. Inclusive, eu sou a mãe de um bebê que tinha muito soluço. Soluço. Léo, meu filho mais velho, ele tinha muito, muito, muito soluço, gente. Era uma situação, assim, que toda hora ele tava com soluço. Depois eu fui entender por que que ele tinha tanto soluço, então fica ligadinho aqui, que no fim do vídeo eu explico por que que o meu filho tinha tanto soluço. Bom, primeira dúvida é, por que que esse soluço chato acontece pra incomodar o nosso bebê? O soluço, ele acontece quando o diafragma, que é um músculo que tá envolvido no processo, né, da respiração, ele é irritado por algum fator. Aí esse diafragma, ele é irritado, ele começa a ter contrações involuntárias, e essas contrações involuntárias, elas são o soluço. E soluço é normal? É normal um bebê ter soluço? Bom, gente, a questão é que soluço é algo normal. Inclusive, os bebês, eles têm soluço dentro da barriga. Quando você tá mais ali pro final da gestação, que você nota mais, né, os movimentos do bebê, você não sentia, por exemplo, às vezes, uns movimentos ritmados? Parecia umas batidinhas, assim? Dava um tum, né, um sentido, uma sensaçãozinha dentro da barriga, passava um tempinho de novo, você chegava até a dar uns pequenos pulinhos. Era soluço, era o bebê tendo soluço dentro da barriga. Então, na verdade, né, o soluço é algo normal, ele só não pode ser considerado normal quando algumas coisinhas um pouco diferentes acontecem, que eu já vou explicar um pouco mais lá pra frente, porque antes eu preciso responder uma outra dúvida pra gente seguir aqui, né, na ordem da explicação do vídeo. Então, a próxima pergunta é, o que que é que pode irritar o diafragma para fazer com que a criança tenha soluço? Bom, basicamente, né, três fatores são os causadores daquele soluço comum, tá? Daquele soluço que é normal, que o bebê tem mesmo, que não precisa se preocupar, que tá tudo certo. O primeiro deles é quando a criança engole muito ar durante a mamada. Então, a criança mama, pega, não tá muito certa, ou ela mama de mamadeira que acaba, né, engolindo mais ar. Esse mamar, engolindo ar, faz com que a criança tenha soluço. Por quê? Porque esse ar que ela engoliu em excesso, irrita o diafragma, tá? Outro motivo, a criança mamou, 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 encheu a barriguinha, encheu demais, inclusive. Ela mamou ou ela comeu demais. Esse inchar a barriga, né, ou comer demais, o estômago estar cheio, faz com que também o diafragma seja irritado e comece um soluço. E o outro motivo é o frio. Então, eu mesma era uma pessoa que toda vez que o meu filho, por algum motivo, eu tava com soluço e alguém me falava, ai, Chile é frio, ai, gente, que bobagem, o que tem a ver o frio com o soluço da criança? Tem a ver. O frio também pode irritar, porque justamente, né, o diafragma é um músculo da respiração, então o frio pode irritar o diafragma e aí causar um soluço no bebê. Então, esses três fatores, tudo normal, não tem com o que se preocupar, tá tudo certo, o soluço não incomoda o bebê. Por mais que a gente fique irritada, né, fique incomodada, vendo, ai, meu Deus, o bebê tá soluçando, ai, ele tá sentindo dor, ai, tá incomodando o bebê, ai, meu Deus do céu, porque o bebê tá com soluço. Tá? O bebê não fica irritado, o bebê não tem dor. Mas, tem algumas situações em que a gente tem que ficar mais atenta ao soluço, observar e, provavelmente, conversar com o médico. Agora a gente vai ver que situações são essas. Quando que eu devo conversar com um médico? Porque o negócio pode estar um pouquinho estranho com esse soluço do meu filho. Vamos observar o soluço do bebê. O bebê é soluço em excesso. Toda hora ele soluça. Toda hora ele soluça. Toda hora ele soluça. Tá um pouco estranho, gente. O soluço, ele não tem que ser algo que acontece, por exemplo, depois de todas as mamadas. Porque não necessariamente o bebê mamou demais em todas as mamadas, né? Então, digamos que o bebê soluça muito, tá? Esse soluço, ele vem acompanhado de um refluxo, né? Voltou o leite, voltou o leite. O caso aqui da bebê da Fátima, né, que ela falou justamente isso. Que o bebê tinha refluxo, né, que ele golfava bastante. Ela acho que ela não citou a palavra refluxo. Ela falou que o bebê golfava bastante. Então, essa situação, ela tem que ser mais observada. Quando o soluço, ele está atrelado a uma criança que tá golfando, que tá tendo um refluxo ou que tá tendo tosse, tem que se conversar com o médico. Então, no caso aqui da Fátima, sim, o indicado é que ela converse com o médico. Porque esse golfar e esse soluço pode ser, né, a indicação de que a criança tenha refluxo. E por falar em refluxo... Ai, o que é refluxo? Que problema é esse? Eu sugiro que vocês assistam aqui um vídeo no qual eu falo sobre o refluxo. Por quê? Porque o refluxo fisiológico normal, muitas crianças têm, não tem com o que se preocupar. Mas existe um outro refluxo que não é o normal, que traz desconforto pra criança, às vezes acaba causando, né, problema pra ganhar peso. E aí a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Esse tem que se preocupar. Então, vale a pena dar uma olhadinha só pra entender essa questão aí do refluxo, entender, assistir esse vídeo aqui do canal. Voltando aqui à explicação, o soluço da criança é persistente, ela tem a toda hora, ele tá vinculado à criança que golfa bastante, a criança tem refluxo, a criança tem tosse, vale a pena conversar com o médico pra investigar melhor isso. Outra situação que também vale a pena, né, procurar um médico, é o caso do refluxo persistir depois de uma certa idade. Então a criança já tem um ano, dois anos, né, já não é mais um bebezinho, já não é aquela fase que o soluço é normal. E ela continua tendo muito soluço, vale a pena consultar o médico e ver o que que tá acontecendo. Bom, e tem algo que eu possa fazer pra evitar esse soluço que é normal do bebê, que não é um problema, né, de saúde? Sim, tem alguns cuidados que a gente pode tomar pra evitar que o bebê tenha soluço. Então o principal deles, o primeiro deles, e talvez um dos principais, é cuidar pra que o bebê esteja com a pega correta quando ele estiver mamando. Por quê? Pra evitar que ele engular. Como eu falei aqui pra vocês, quando o bebê engole ar, ele acaba irritando o diafragma e começa a solução. Então se o bebê tiver uma pega correta, ele não vai engolir ar em excesso e vai evitar o soluço. Tem um vídeo aqui que eu falo, né, sobre os detalhes que você tem que observar pra garantir que a pega esteja correta. Então vale a pena dar uma olhada nesse vídeo pra garantir que a pega tá certinha. Outra coisa que tem que ser observada é ver se o bebê não tá mamando muito depressa. Quando o bebê tá mamando muito depressa e ingere muito rápido, né, o leite, acaba também irritando o diafragma. E o bebê pode acabar tendo um soluço em função disso. Outro cuidado também importante de ter é deixar, né, depois da mamada o bebê inclinadinho pra que ele arrote, né, e esse ar não fique preso dentro dele e irrite o diafragma. Então muitas vezes acontece isso, o bebê demora, 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 demora pra arrotar, o ar ficou lá dentro e aí ele irrita o diafragma e começa o soluço. Então se o quanto antes o bebê arrotar, quanto mais fácil ele arrotar, menor a chance dele ter refluxo. E outro cuidado, né, tem a ver com o frio. Crianças que passam frio acabam tendo soluço, então faz o quê? Evita que seu bebê passe frio, né, gente? E o que dá pra fazer pra ajudar o soluço do bebê passar? Bom, gente, tem aquela história de dar um susto que ajuda a passar. Ninguém vai dar susto em bebê, né, pelo amor de Deus, não faz isso pra pobre da criança parar o soluço. A gente não faz isso. Então uma dica é, se o bebê mama no peito e ele começou a ter soluço depois de mamar, você coloca o bebê no peito de novo, porque às vezes o ato de voltar, né, a mamar e de voltar a fazer o processo de puxar o leite, de engolir, acalma, né, o diafragma, ele regulariza esses espasmos do diafragma e o soluço para. Outra dica também é colocar o bebê pra arrotar, né? Então o bebê tá com soluço, começou o soluço, ele tá mamando e começou o soluço. Bota o bebê pra arrotar, também evita o soluço. Outra dica também é, no caso, se o bebê tá com soluço de frio. Gente, é só não deixar o bebê passar frio, né, e aí ajuda a evitar o soluço. E outra dica, gente, por fim, é ter paciência, né, ter calma e pensar que não é uma situação complicada, é uma situação simples, é natural, não tem o que se preocupar e esperar passar. O momento vai passar o soluço e, como eu disse no início, o bebê não fica incomodado em ter soluço. A não ser naqueles casos em que eu sugeri, né, que se procure um médico, porque o soluço pode estar vinculado, então, ao refluxo. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixa o like aqui, inscreva-se no canal. Um grande beijo.